Eu juro, eu juro que eu não aguento. Olha, Zé, você para de me falar disso, porque eu não aguento mais, viu? Eu juro pela Virgem Maria que eu sou você continuar falando nisso, eu largo você aqui. Eu vou me embora, vou me embora. Não adianta a gente brigar. Eu já sei que eu vou morrer de velho e não vou entender como é que isso aconteceu. Isso para mim foi assim, foi que nem uma história que me contaram, Zé. Que uma mulher sonhou que um preto caiu com a bicicleta perto dela e ela ficou tão assustada, mas tão assustada que teve um filho preto. Para mim já contaram essa história, só que contaram diferente. Para mim falaram que o preto estava de bicicleta correndo atrás de uma mulher e a mulher corria na frente da bicicleta que estava correndo atrás dela. Ela ia na frente da bicicleta atrás, ela ia na frente da bicicleta atrás, no fim, entrou para o meio de um cafezá, aí ela acordou na cama e disse que se batendo assim que nem uma louca. E ele alcançou ela? É isso que eu estou querendo saber. Alcançou? Zé, você para com essa história, hein? Você não largo tudo e dou um sumiço na minha vida. Não tem nada não, mulher, não tem nada. Deus deu um fio preto para nós, mas é um rapaz bom, trabalhador, honesto, às vezes até melhor do que branco, não tem nada não. A única coisa que eu acho esquisita é quando eu vou indo assim para a rua, de repente ele vem atrás de mim e diz, ai. Aí eu acho meio estranho, mas o que eu vou fazer? É meu fio, tenho certeza que é meu fio, né? É, mas todo mundo fica pensando, o maior da gente, o que é que a gente vai fazer? É, não dá para fazer nada, não. É o que eu disse, só estranho quando ele grita pau e assim. Mas não tem nada, é meu fio. Ou não é? Você vai começar outra vez com essa história, Zé? Eu estou vingando, louco, eu sei que é meu fio. Ah, você tem certeza, né? Paca de bobagem, tudo é brincadeira. Vamos tomar um pretinho? Que pretinho? Eu estou vingando, Boba. É café, vai. Ah. Ai. Bomba. O que é? Oi. O negócio de ficar está tudo errado. Nós temos branco, tem que ir de cor. As galinhas brancas botando ovo vermelho. Nossa, eu acho que o diabo está sorto, por isso credo. Bença, pai. Bença, mãe. Bença, pai. Bença, mãe. Deus te abençoe. Abençoe os dois. Tem roupa limpa? A sua está ali na cadeira e a sua já está aqui. Eu vou me lavar primeiro, tá? Está certo. Quer lavar com sabão perfumado que eu comprei? Está aqui. Aí. Hum, parece até o perfume do seu cheiroso. Ai, querido. Você anda logo, hein? Você ainda tem que buscar a Laura. Tá bom. Onde é que vocês vão? Nós vamos no baileiro na casa do seu Pacheco. Olha, vê esse negócio de estar saindo aí com filha de rico, que eu não quero que traga complicação para nós, hein? Que complicação que nada, pai. Ô, Laurindo, deixa um pouco de água para mim, hein? Hum, dos tempos para cá você está ficando tão enjoado. Eu já reparei isso, porque primeiro eles tomavam banho só no sábado. Agora é sábado e quinta. Ô, Antenor, o que é, pai? Olha, filho, estão falando por aí que esse seu enrabichamento com Dona Laura vai dar uma encrenca desgraçada. Pode sair até tiro, hein? Vamos conversar direito esse negócio? Não é nada do que estão falando, não, pai. Pode deixar. Você é moço e eu também fui. Fui, não. Ainda sou. Não parece, mas sou. E fique sabendo que eu tenho muito mais mundo que você. Eu sei o que pode dar encrenca. Esse negócio de mulher começou a dar encrenca na terra desde o dia em que Deus resolveu arrancar a carcunda do Adão para fazer uma. Eu sei disso, pai. Não vai ter problema nenhum. Eu não vou contar amizade com ela só porque o seu cheiroso está com minhoca na cabeça. Ela é boa pessoa. Eu sei. Eu conheço ela desde pequena. Quantas vezes ela urinou no meu colo? Mas nós não podemos esquecer que ela é filha do patrão. E aí pensa bem, nós dependemos de tudo dele. Pois nós moramos na casa dele. Nós comemos a batata dele. Nós comemos a galinha dele. Nós comemos a mandioca. Não, a mandioca não, porque nós prendemos. Está tudo certo, pai. Não vai ter encrenca nenhuma. Você tem que entender que cada coisa tem que estar no seu lugar. Ela é filha de rico. Nós somos pobres. Ela é professora. Você leva uma semana para escrever seu nome. Que diabo? Tanta mulher por aí. Você tinha que mexer logo na casa de marimbundo? Olha aqui, pai. Seu cheiroso não tem motivo para falar nada. Ele me mandou para a mangueira, está certo. Eu até prefiro. Assim fica tudo mais fácil. Bom, está muito bom. Você que sabe, hein? Depois não me venha com choradeira, hein? Vem cá, Zé. Faz com esse guerreiro aí, você parece que a galinha que botou ovo. Zé, o seu cheiroso esteve aqui. Ele pediu a casa porque quer fazer uma reforma. E disse para nós para mudar o mais depressa que puder. Olha, eu chorei, eu pedi, mas ele nem ligou. Vai começar a encrenca. Vai não, já começou. Que encrenca. O seu cheiroso, ele descobriu que o antenor está namorando a fia dele, dona Laura, e tirou ele da charrete e botou na mangueira limpando o estrume de vaca, só para desmoralizar. Intriga, Zé. Imagine se a dona Laura, uma moça rica, que sabe ensinar a ler e escrever, vai dar bola para o antenor. Ah, pois ela deu a bola para ele. Ele está apaixonado. Mas se isso é verdade, a gente precisa dar um jeito, né? Precisa arranjar as coisas. Arranjar as coisas? Que jeito se a menina já enrabixou nele? Eu não vou meter a mão em cumbuca, não, mulher. Você também já virou bandeira, hein, Zé? Só porque os outros ficam dizendo que branco não deve casar com preto, você concorda. Eu não virei bandeira, eu não virei o disco, não virei lubizômen, eu não virei coisa nenhuma, mulher. Não está certo, ué. Está certo. Olha aqui, eu não queria meter a minha cuirinha nessa panela, mas já que eu tenho que pegar a onça pelo rabo, eu vou falar. Não está certo, não está direito e não estou de acordo mesmo. Mas, seu Zé, o antenor e eu não estamos fazendo nada de errado. Ah, não está fazendo nada de errado, isso é o que você pensa. E a voz do povo? Quem que aguenta a boca do povo? O povo quer falar, se casar preto com branco, eles falam que o preto não devia casar com o branco. Se casar branco com o preto, eles falam que não devia o branco casar com o preto. Se casar preto com o preto, eles falam, aí, está vendo, vai nascer fio, já é preto também. Se casar branco com o branco, já vão falar, vai sair brancaio também. Quer dizer, não tem jeito, ninguém contenta o povo, só o diabo contenta o povo, porque nem Deus não conseguiu. Mas nós temos certeza que podemos mudar isso, seu Zé, ou pelo menos tentar. Você não vai mudar coisa nenhuma, nunca ninguém mudou, desde que mundo é mundo, é mundo mesmo, é essa imundice mesmo. Bom, mas hoje a vida é diferente. A gente tem que lembrar que hoje não tem tanto preconceito, e que todo mundo é igual, e todos nós temos que ter o mesmo direito. Conversa? Meu nosso rico convida a gente para sentar na mesa dele. Por exemplo, seu pai é rico, alguma vez convidou a gente? É que meu pai é muito antiquado, dona Bomba, mas, senhora vê, a minha mãe não é. E eu quero, e o antenor também quer. Você quer, mas não vai dar certo, né? Aqui, eu não queria falar, mas vou falar porque é pra bem de vocês mesmo. Esse casamento não pode sair, não. Até o senhor, seu Zé? Até o senhor, seu Zé, mas criatura você tem que compreender, pensa bem psicologicamente. O antenor é um moço, né, um moço que não é burro assim, uma besta, um burrão, mas também não sabe nada. Você não, você é uma moça preparada, uma moça que estudou, tudo isso. Coitado do pretinho, minha filha, nunca viu dinheiro na vida dele porque ele é pobre. Você não, você é rica. Na mão dele, filha, ele só viu calo até hoje. Como é que vai dar certo esse casamento? Vocês têm que casar, olha aqui, é rico com rico, pobre com pobre, que a paz não dá uma brigaiada desgraçada depois, no continuar da vida. Mas ninguém tem que falar nada da gente, seu Zé. Não tem que falar, mas eles falam. Tem gente que fala mais do que a boca, até de mim, eles falam. Eles falam que eu não trabalho, que eu passo o dia dormindo, que eu passo o dia pitando. E é mentira. E por que que você não vai plantar batata? E por que que você não vai ver se eu tô na esquina? Me dá o cabresto que eu vou. Se você estiver lá, eu já aproveito e trago. Ah. É de manhã, vou trabalhar.